Oi, gente! Chegamos ao final do módulo que é gestão do conhecimento. Hoje vou falar sobre gestão do conhecimento pessoal. Já ouviu falar? É como se tudo o que vimos até agora referente a gestão do conhecimento organizacional, como criar, identificar, armazenar, compartilhar e aplicar o conhecimento, mas num nível individual e pessoal. Segundo Harold Jork, que usa o termo Personal Knowledge Mastery, maestria e conhecimento pessoal, é a forma de olhar para a aprendizagem e o modo como nos atualizamos nas seguintes áreas. O que trabalhamos nas nossas redes profissionais e sociais e nas comunidades de prática, que segundo ele tem um papel cada vez mais relevante. Ele desenvolveu um modelo simples composto por três verbos. Seek, que é buscar em inglês, que é como buscamos essas informações e conhecimento. Sense, que é dar sentido em inglês, que é como damos sentido a essas informações buscadas. E por fim, share, compartilhar em inglês, que é como compartilhamos e agregamos valor a esse conhecimento adquirido. Uma das alunas de Jack desenvolveu uma analogia para entender melhor esse modelo desenvolvido por ele de seek, sense and share. Ela diz que o seek, o buscar é como se a gente fosse pescar e preparar o anzol, a isca e quanto mais preparados estivermos para pescar, mais chances temos de pescar um peixe melhor. De modo semelhante, quanto mais o nosso sistema de busca dessa informação é mais estruturado e organizado, mais chance temos de obtermos informação e conhecimento de qualidade. Já o sense, ela compara a cozinhar o peixe. Bom, a gente tem a decisão de pescar e deixar na geladeira ou cozinhar. E quando cozinhamos, podemos ter a nossa receita com toque especial ou podemos seguir uma receita. E de modo comparativo, é como se a gente optasse por aplicar ou não aquilo que lemos e aprendemos e dar um toque especial. Por fim, o share, ela compara a chamar amigos e amigos para comer o peixe com você. É claro que você pode comer sozinho, talvez até por medo de um feedback negativo do seu preparo do peixe. Mas quando chamamos pessoas, construímos relacionamentos e nos desenvolvemos ao termos o feedback dos outros. O mesmo se dá com a informação e com conhecimento, o quanto compartilhamos aquilo que aprendemos, construímos relacionamentos e também damos chance para que novas oportunidades, tanto pessoais ou profissionais, surjam. O pesquisador Patrick Lamb, da Straits Knowledge Consultoria, acredita que temos perfis diferentes, inclusive para aplicar a gestão do conhecimento pessoal. Ele desenvolveu um teste no qual é possível avaliarmos com qual perfil a gente se encaixa melhor, que é chamado de 6-6. O C do Conector, que é aquele que conecta as pessoas. O C do Coletor, que é aquele com grande apetite por informações e conhecimento e acaba coletando uma grande quantidade de informação e conhecimento. O Criador, que é aquele que cria o conhecimento que o coletor vai coletar e o comunicador vai traduzir para diferentes públicos. O Perfil Comunicador, que é aquele que é muito bom em contar histórias, mas também é um bom ouvinte. O Perfil do Crítico, que pode parecer ruim, mas é muito relevante porque é aquele que identifica facilmente o conhecimento crítico e crucial. E, por fim, o Consumidor, que somos todos, mas que, segundo ele, o consumidor apenas que não desenvolve funções de coletor ou de conector, por exemplo, está com os dias contados. Recapitulando, hoje vimos o que é gestão do conhecimento pessoal e como ela pode contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal. Na próxima aula vou fazer um resumo do que vimos até agora e propor algumas questões para reflexões. Até lá! Tchau! 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 Tchau!